Traficantes e a PM que acabou ferindo uma criança e um policial também. Vamos ver. Dia de sufoco aqui no bairro Jardim das Alterosas, em Ribeirão das Neves, depois do tiroteio que aconteceu no fim dessa quinta-feira. Informação que a gente recebeu é de que um policial militar e uma menina de 10 anos acabaram sendo feridos. Depois que essa menina foi ferida, a população teria ficado revoltada e um ônibus foi incendiado lá embaixo. Por causa disso, o coletivo foi retirado pela empresa que administra o transporte público aqui na região. Sabe quando vai voltar? Não. Nós temos só dois ônibus e aí com certeza deve cancelar outro. Teve troca de tiroteio, acertou a criança, os moradores foram e ficou revoltados porque os policiais chegaram aí e tentaram me falar que não foi ele, sabe? Tudo, tentar jogar o trem para tudo para cima do povo aí. Aqui estão casos, nossa. Vou te falar. Está muito impossível. E quando acontecem essas coisas aqui, a gente sofre muito. Muita gente agora pegando a van de transporte alternativo ali, tudo porque o bairro hoje está sem coletivo. De acordo com informações do boletim de ocorrência, dois policiais do serviço velado da polícia militar estavam então misturados à população lá embaixo. E faziam uma investigação sobre atuação de pessoas no tráfico de drogas. Um homem que estaria envolvido com o crime teria desconfiado de que esses P2 eram realmente policiais militares. De acordo com o boletim de ocorrência, este homem sacou a arma e houve reação. Foi aí que duas pessoas acabaram sendo baleadas. Segundo moradores, os PMs usavam este carro descaracterizado que deixou o local logo após o início do tiroteio. A menina foi atingida na perna e socorrida por populares. Várias viaturas e um helicóptero da corporação cercaram um conjunto habitacional apelidado de Carandiru. Um homem foi preso. O incêndio ao ônibus foi mais tarde, no início da noite. Moradores ficaram assustados. Acabaram de colocar o fogo aqui no ônibus, na entrada aqui dos prédios. Hoje, o clima estava tenso no conjunto. Teve morador que resolveu deixar o bairro e procurar abrigo em casa de parentes. Ribeirão das Neves é uma cidade, e aí eu vou pagar caro pelo que eu vou falar, mas vou falar assim mesmo, que foi tida até poucos anos atrás e que vem sendo mantida assim como uma cidade com muitos presídios. E lá em Muriaé, eu falo com propriedade, porque eu morava na época lá, quando o governo do estado levou pra lá o presídio, a cidade toda se uriçou. Porque ninguém queria um presídio em Muriaé, por quê? Porque os presos que iam pra lá pra cumprir pena, levavam as suas famílias. E com isso, levavam as suas guerras, levavam os seus problemas, os seus acertos de conta. Então não se tem estatística, e se tem não foi mostrado, se a violência em Muriaé e na região da zona leste da zona da mata, aumentou com a chegada do presídio. Não se tem essa estatística e ninguém falou comigo sobre isso. Mas Ribeirão das Neves, por ser uma cidade consolidada com esse viés, sem dúvida nenhuma, paga o preço caro por ter um conjunto habitacional com o nome de Carandiru. Muito triste isso, muito desagradável. E aí, peço licença mais uma vez pra fazer o comentário. Governador, com todo o respeito que tem a Vossa Excelência, com todo o respeito que tem a Vossa Excelência, eu queria perguntar ao senhor, com toda a propriedade que eu tenho como cidadão, o senhor está morando no endereço cuja despesa é paga pelo senhor, por Vossa Excelência. Eu queria saber se os profissionais da segurança pública que estão tomando conta da casa onde o senhor está, porque não é opcional, é protocolar, o senhor é uma autoridade de Estado, o senhor é a maior autoridade em Minas Gerais, eu queria saber se os policiais, se a guarda de segurança do senhor, que hoje guarnece a casa do senhor, está morando no mesmo apartamento ou na mesma casa, ou se foi alugada alguma casa no entorno da casa do senhor, para o senhor poder morar. Porque o senhor tem um palácio para poder morar, e lá o senhor tem a segurança já constituída. Eu queria saber se o senhor, ao economizar para o Estado, não acabou criando outras despesas. porque se assim o senhor estiver fazendo, eu vou até lhe dar a chance de corrigir, porque o senhor é novo na vida pública. Às vezes, querendo o balde, como diria Guimarães Rosa, né? Querer o bem, de certo modo e com demais força, Excelência, pode ser se querer o mal, por princípio A, está em grande sertão de veredas, essa fala. O que eu queria chamar a atenção do senhor, põe uma imagem para mim, que era apresentar ao senhor um condomínio, um residencial em Ribeirão das Neves, cidade que o senhor precisa conhecer com urgência, viu, governador? Para ajudar, inclusive, o prefeito de lá a cumprir promessas que ele faz para a população aqui. Vossa Excelência, poderia passar um dia lá em Ribeirão das Neves? Essa região é conhecida como Carandiru. Carandiru. Eu não gostaria de morar num lugar que tem o nome Carandiru, principalmente pela história do Carandiru, como ela é, né? Então, eu peço aqui a assessoria de comunicação do governador do Estado, sua Excelência Romeu Zema, se o senhor pode dizer para nós, se a guarda que faz a proteção de Vossa Excelência hoje, aonde o senhor mora e paga com o seu salário, está na rua, está dentro da casa do senhor, ou se foi alugada alguma casa no entorno? Porque se foi alugada alguma casa no entorno, o senhor contratou uma despesa nova, governador. Sem necessidade, já que o senhor tinha um espaço já todo preparado para o senhor. Ninguém, pelo menos da minha parte, ninguém disse que o senhor não deveria morar no palácio, não. Palácio é palácio por ser palácio, por ser uma obra minha. É minha, eu sou dono de lá, mais do que o senhor. O senhor ocupa ela temporariamente, ela é minha enquanto eu viver, né? É muito importante que isso fique claro, porque às vezes a gente acha que está fazendo o bem e, na verdade, está fazendo o mal. Não é verdade? Não é verdade? Fala comigo, as imagens aí de Ribeirão das Neves. Deixa eu mostrar para vocês, continua na tela para mim, as imagens de Ribeirão das Neves. Olha como está a situação do povo que está tendo que sair de casa. O povo está tendo que sair de casa para ficar na casa de parentes, para poder ter segurança. Isso não pode acontecer, né? Não pode acontecer. Ô Pablo, você conhece com propriedade aquela região de neves, só está sempre lá fazendo matéria. Sim, Stanley, sempre andando pelas ruas de Ribeirão das Neves. Povo sofrido. Com certeza, Stanley. E essa região do Carandiru, você conhece? Pois é, eu não tive a experiência de conhecer ainda não, mas pelas imagens ali a gente faz ideia. Se o descaso já acontece com tanta rua sem asfalto, com tanta bagunça na cidade, ali então, Stanley, para se chamar Carandiru, a coisa está feia. Tá, e aí você tem uma informação da cidade de Vespasiano. Exatamente. Qual que é o presídio que está lá dando problema? Pois é, em Vespasiano é o condomínio, o condomínio residencial.